Eu tenho inteira liberdade de exercer, é um direito meu, eu faço o que eu quiser, obviamente a liberdade implica em que? Em responsabilidade, eu faço, eu colho, eu semeio, eu colho, nós sabemos disso, então ela está vinculada a responsabilidade, porém, quanto mais eu vou elevando a minha moral, a minha ética, maior é a expansão da minha liberdade, olha que interessante, imagina Jesus, o grau de ética, o grau de moralidade dele e ele pôde vir aqui entre nós, estar entre nós, nos passar tanta informação, e nós, será que nós conseguiríamos chegar aonde está Jesus ou chegar aonde estão esses espíritos que a gente chama de espíritos superiores? O nosso grau de liberdade, o grau de dificuldade para chegar seria muito grande, em função do que? Em função da nossa ética, da nossa moralidade, nós estamos ainda em processo de exercício, de crescimento, então a nossa liberdade, ela vai se expandindo na medida que eu vou me melhorando do ponto de vista ético. Depois nós tivemos uma fase, mais ou menos, mil e quinhentos, mil e seiscentos anos, foi longa essa fase, que é a fase da chamada ética cristã. Nesse momento, olha quanto tempo, mil e quinhentos, mil e seiscentos anos eu estou falando, quanta coisa nós tivemos que aprender, quanto aprendizado, porque seguramente, como a doutrina nos ensina, seguramente nós estivemos ali, nós encarnamos e vivenciamos esse período também da humanidade. E nesse período, falava-se muito numa ética, mas uma ética de fora para dentro, ou seja, do temor a Deus, a fé cega, as tal das penas eternas, né? Se você morrer, você vai para o céu, ou vai para o inferno, e ali ficará para sempre. Então, forçava-nos a uma ética, mas com uma liberdade restrita. Eu tinha que seguir essas regras, essas normas que vinham de fora. Eu não podia pensar. Por isso que a gente fala em fé cega. É uma fé sem raciocínio, sem o meu pensar. Eu agia comandado por outras pessoas. Então, eram outras pessoas que vinham e diziam que Deus faria isso, que Deus me castigaria, que Deus, e com base nisso, nós íamos nos melhorando sobre o ponto de vista ético e moral. Foi importante para nós também passar por isso. Hoje, nós olhamos e falamos, poxa, mas não precisaríamos passar por tudo isso. Isso precisávamos. Naquele momento, nós ainda precisávamos receber essas informações de fora para dentro, para depois, com o aprendizado, absorvendo essa ética e essa moral, começar a raciocinar. Depois, passado esse período, falei 1500, 1600 anos, nós entramos numa fase maravilhosa, que é chamada de iluminismo, das luzes, a época das luzes, onde os pensamentos iriam nos iluminar. E eu pensei, apenas dois pensadores daquela época, eu trouxe aqui Voltaire. Voltaire, ele falava na ética do direito de falar. Já começou a mudar um pouco a forma de pensar. Passou aquele momento da imposição, do temor a Deus, nós já estávamos passando por aquele momento. Então, Voltaire vem e fala na ética do direito de falar. Tem uma frase dele maravilhosa, quando ele diz assim, eu posso não concordar com nada do que você disse, mas eu vou garantir o direito de você falar. Olha que interessante. Imagina se nós pudéssemos levar isso, por exemplo, para dentro do nosso lar. Ali no convívio com a minha esposa, com o filho, com o cunhado, com o não importa quem. No convívio do lar, eu posso não concordar com nada que a Marlene, por exemplo, aqui, ela me disse, mas eu devo garantir eticamente o direito dela falar. Era isso que Voltaire estava nos dizendo. Eu tenho que garantir o direito do próximo falar. O próximo precisa expor o seu pensamento, mesmo que eu não concorde. Se eu não concordar, eu vou expor o meu pensamento, mas eu preciso ouvir. E, de linhas gerais, nós temos como hábito de falar e não ouvir. E olha que Deus nos deu logo dois ouvidos para perceber que você tem dois para ouvir mais. Kant, também é dessa época do iluminismo, Kant fala numa ética da universalidade. Olha que interessante o que ele vem a falar para nós. Ele vem a dizer que só é ético, para ele, só é ético aquilo que possa ser considerado universal. Ou seja, eu posso me reunir aqui, três, quatro pessoas, discutir alguma coisa e nós entendermos que é moral, que é ético. Mas, se isso que nós entendemos como ético, moral, não servir para toda a humanidade, para Kant, isso não é ser ético. Isso é algo seu, é algo que você quer impor e não é algo que brotou de dentro para fora. É algo imposto. Ou seja, para Kant, ele se referia a isso dizendo, estamos retroagindo, retroagindo a época da Idade Média. A doutrina espírita, obviamente, ela respeita, e temos que respeitar, todas as filosofias, todas as religiões. Por que nós temos que respeitá-la? Primeiro, porque nós precisamos aprender a sermos éticos. Então, pela nossa ética, nós temos que respeitar as outras filosofias e religiões. Eles têm o direito de dizer o que quiserem, mesmo que eu não concorde, eu tenho que lhe dar o direito. Outra coisa importante é o fundamento. Todas as filosofias, religiões, elas têm bases morais, elas têm fundamento moral. Eu posso até entender que sejam com bases de imposição, mas a sua base tem fundamento moral. Portanto, o respeito nós temos que ter. Por outro lado, a doutrina espírita, ela se fundamenta no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando nós vamos consultar, nós não vamos consultar diretamente as ideias, nós vamos ouvir, vamos avaliar as ideias de outras religiões, outras filosofias. Mas, a razão, o raciocínio me obriga a passar pelo Livro dos Espíritos, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que é ali que está fundamentada toda a ética da doutrina espírita. Pensei em algumas questões do Livro dos Espíritos, apenas para nós avaliarmos. Nessa questão, Kardec pergunta, o que é moral? E os Espíritos, então, respondem que moral é observar a lei de Deus. Ser uma pessoa moral é observar a lei de Deus. Kardec pergunta, mas aonde que está escrita, então, essa lei? Está escrita na nossa consciência. Por isso que eu falo no nosso interior. Quando falo no nosso interior, eu estou me referindo à nossa consciência. É ali que está gravado. Exatamente igual para todo mundo. Não tem uma vírgula diferente de uma pessoa para a outra. A lei de Deus é igual para todos nós. Kardec, então, pergunta, quem é o guia, quem é o modelo para que nós possamos seguir? E os Espíritos responderam com uma única palavra, Jesus. Apenas isso. Portanto, se eles nos deram toda essa base, toda a orientação moral, é seguir a lei de Deus. A lei de Deus está na minha consciência e Jesus é o modelo que eu devo seguir, que eu devo procurar alcançar. Portanto, está aí a fórmula que nós temos que gradativamente desvendar, compreender, praticar. Jesus é o modelo. Portanto, eu tenho que buscar praticar o que Jesus nos ensinou. No Evangelho segundo o Espiritismo, que também se fundamenta toda a nossa ética, a ética espírita. No Evangelho, se nós formos observar, nós vamos ver que ali só existem ensinamentos de Jesus. Observe que ali não contempla os milagres, não contempla nada disso. O que contempla o nosso Evangelho segundo o Espiritismo é o moral, é a ética que Jesus nos ensinou. Leiam atentamente o Evangelho e vocês vão observar que são lições de Jesus. cada capítulo, ele nasce com algo que Jesus nos deixou. E depois os Espíritos carinhosamente vêm e relatam, transcrevem, esmiúçam aquilo, para que a gente possa começar a entender o que Jesus nos falou há dois mil anos atrás. Senso moral na doutrina espírita. Quando falamos em senso moral, nós estamos dizendo que o senso moral é igual para todo mundo. É a natureza do Espírito. Faz parte de nós. Se essa lei de Deus está gravada na minha consciência, portanto faz parte da minha natureza. Desde quando eu fui criado, desde quando o Criador me concedeu, Ele colocou ali a sua lei, portanto eu levo ela comigo de maneira natural. Eu não vou precisar comprar, eu não vou precisar emprestando com alguém, eu não vou precisar nada disso. Ela está dentro de mim, portanto ela é imanente, ela é minha. Eu carrego por onde eu for. A reencarnação, a reencarnação então surge, e a doutrina vem nos esclarecer, que ela surge como algo educacional. A reencarnação, não é que Deus quer nos punir e fala, não, você não vai ficar aqui, você vai voltar e vai reencarnar. Olha que eu venho tentando, eu vivo falando para as pessoas, eu acho que essa é a minha última, eu não volto mais. E volto, e volto. Não tem jeito, eu volto. E nós voltamos, por que nós voltamos? Porque nós precisamos nos educar. Não é castigo de Deus, é um processo educacional. Então eu reencarno, com toda a natureza moral dentro de mim, e vou gradativamente me melhorando, vou gradativamente usando a ética do amor. É gradativo, é lento. Nós não conseguimos mudar assim rapidamente. Por isso a necessidade de inúmeras reencarnações. A reencarnação é como se a gente dissesse, ali está entrelaçado a lei de justiça e a lei de evolução. Por que entrelaçado? Porque se ela é um processo educacional, que eu venho e eu vou me melhorando eticamente, eu vou construindo, eu vou crescendo e vou evoluindo, ela também é uma justiça. Por que é a lei de justiça? Porque ela é igual para todo mundo. Não é diferente. Por mais que eu diga, eu não gostaria de reencarnar de novo. Eu vou reencarnar de novo, por uma questão de justiça, e não de castigo. Por uma questão de necessidade de progresso. Aí eu venho e reencarno de novo, e recomeço tudo de novo. Na próxima eu não vou falar. Na próxima eu vou ficar sentado, ouvindo vocês falarem aqui para nós. Mas, é um processo de troca. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Nós estamos sempre nesse intercâmbio. É a lei de justiça. A gente vem por uma justiça de Deus, e não por um castigo de Deus. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Obrigado.